Olá gente, quer saber como fazer um frango delicioso com ora pro nobis e de quebra um pirão delicioso? Assista esse vídeo que eu vou dar o passo a passo de como fazer essa delícia. Aqui está um frango inteiro temperado. Gente, o segredo para fazer um frango bem gostoso é o tempero. Porque se você faz um frango e não coloca bastante tempero para dar aquele sabor, ele realmente não fica bom. Aqui, deixo de dizer, quem temperou foi meu esposo, ele que gosta de fazer o tempero do frango. Então, o que é que tem aqui para ele ficar bem gostoso? Tudo que você geralmente coloca, alho, cominho, açafrão, colorau, colorau que eu fiz delicioso, colorau, chimichurri. E aí, o que é que você faz? Deixa pegar o sabor. Essa é a diferença. E aqui, olha, a ora pro nobis. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas como é que eu vou comer essa folha? Gente do céu, isso aqui é uma bênção. Que quem come tem realmente muito mais saúde. E o melhor de tudo, leiam na descrição que eu vou falar mais dela. Olha, depois de ter tirado a ora pro nobis do pé, o que é que a gente faz? Como sempre, eu mostro aqui a higiene. Eu lavo com bicarbonato todas as folhas do meu quintal. Mesmo que seja em vaso, eu estou lavando com bicarbonato. Depois de lavada, eu seco e aí a gente vai ver a hora que coloca na panela. Mas olha aqui, ó, já estou cozinhando o frango e o que é que eu posso dizer a vocês? Ele ficou bastante tempo pegando o sabor. E aí, o grande segredo pra ter uma comida gostosa no caso do frango, não coloque água. A água do cozimento dele é dele mesmo. Então você vai tampar a panela e vai virar, virando pra que cozinhe bem. Fazendo isso, olha, você vê que sai bastante água ali. Não colocamos água nenhuma e o frango fica maravilhoso. Aqui, olha, eu estou cozinhando uns chuchus e umas batatinhas também pra colocar junto. Aqui a quantidade de folha. Quando a gente coloca assim, parece que não vai fechar a panela. Mas acreditem, murcha tudo. Fica um pouquinho de nada. Aqui, gente, as folhas já cozidas. Já coloquei também o chuchu. E aqui, olha, eu já tirei o caldo para fazer esse pirão delicioso. O pirão é muito fácil de fazer. Leiam a descrição. E aqui eu mostro como ficou a minha comidinha. Aqui foi no dia da Páscoa, né? A minha comidinha de Páscoa. Deliciosa. Pirão com ora pronobis, frango e chuchu. Maravilha. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.